É um cheiro pro seu, tá bom Chama a galera pra curtir o som Entrando em bala está tudo de bom Essa levada vai levar você Chama a galera pra curtir o som Entrando em bala está tudo de bom Essa levada vai levar você Vou pro mundo dizer, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom